Olá Motocas, Bilzeira Motovlog na área NH190 Boa ideia colocar essa moto para trabalhar, boa ideia trabalhar de NH190 Bora bater um papo sobre isso no vídeo de hoje Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer Quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Bil Faz essa inscrição, ativa esse sininho, inscrito com o sininho ativado Tem direito a contratar o seu seguro surrai com o descontão O link está aqui embaixo na descrição Na descrição você encontra ainda os contatos do Raula da Top Motos RJ Apoiadora desse canal, apoiadora do projeto da NH Apoio ainda da Rosarte Serraleria O cara que me forneceu aqui todos os acessórios Para deixar a NH completona desse jeito Apoio da Fra Motos do Brasil Mesmo sendo um vídeo patrocinado, tá gente? Eu vou dar aqui a minha opinião O que eu penso a respeito disso De colocar ou não a NH190 para trabalhar Inclusive tem até algumas pessoas que trabalham com a NH Que fazem parte dos grupos biomotoca Que estão aqui embaixo na descrição Acho que 2 ou 3 pessoas trabalham com a NH190 Não tem problema nenhum você colocar a sua NH190 para trabalhar A moto é bacana, a moto é confortável A moto vai fazer tudo o que você precisa Mas tem uns poréns que eu vou deixar bem explicado aqui no vídeo E a minha opinião também Primeiramente, a galera que trabalha com a NH São pessoas que entendem de moto Que fazem a manutenção na própria moto Que tem uma lista de peças compatíveis bem grande Inclusive, lista das peças compatíveis Eu vou fazer um vídeo exclusivo, tá? Só sobre isso para a gente falar das peças compatíveis com a NH Já estou providenciando também O preço das peças na concessionária, tá? Que a galera me pediu Já falei com o Raul, ele está providenciando por lá Então, ainda essa semana a gente deve ter aí Vídeo falando do preço das peças na concessionária E vai sair também a média de consumo da minha NH, tá gente? Eu não sei qual vai ser a ordem dos vídeos Qual que eu vou postar primeiro Mas aí vocês vão acompanhando e vocês vão vendo Então, esses caras que buscam peças alternativas Que buscam peças de outras motos Que estão sempre mexendo na moto Esses caras, eles tiram a manutenção de litro Mas eu vou falar com você Usuário normal O cara que gosta da moto Que está apaixonado pela moto Que está aí pensando ou não em comprar uma NH 190 para trabalhar Pessoa que não sabe, achei moto Que vai depender de peça Que vai depender de manutenção Eu quero conversar com você Primeiro ponto Eu no canal Eu nunca indiquei moto importada para trabalhar, tá? Por quê? As peças são mais caras A manutenção, ela é mais cara Se você quebrar uma moto dessa Se você deixar cair uma moto dessa Realmente, o preço é mais caro Então, são motos de seguro fundamental, tá gente? Moto importada, o seguro tem que ser completo Não tem jeito Faça um seguro completo para a sua moto Se quebrar um farol em LED, é caro Se quebrar uma carenagem, é caro Então, é muito fácil É muito simples você Ultrapassar o preço da franquia E vai valer muito a pena você ter o seguro Aí você, trabalhador, está aí apaixonado pela moto Pensando, caramba, viu? Será que eu compro a NH para trabalhar? Então, gente Você tem que observar o seguinte O seu trabalho é o seu ganha-pão Você conseguiria ficar 15 dias parado esperando uma peça? Você conseguiria ficar 20 dias parado esperando uma peça? Você pode ficar sem trabalhar? A resposta é simples, né? Não, você não pode ficar sem trabalhar Se você precisar de uma peça mais complicada Se você não achar compatível Se você não achar na concessionária Estamos em crise, tá? Todas as marcas estão com dificuldade de ter peça Então, não é só a Dafra Se você for numa Honda Se você for numa Yamaha Dependendo da peça Você vai levar, sim, 15, 20 dias Para conseguir essa peça As motos mais caras As motos importadas As motos mais complicadas Elas têm um tempo de espera Para você conseguir a peça Claro que tem as motos mais fáceis As motos mais simples Então, o que eu indico para você trabalhar? Uma Factor 150 Uma FAM 160 São motos que você vai ter uma atenção mais fácil Você chega na oficina Daqui duas horas você está rodando Você não vai depender de entrega de peça Claro que você for comprar o modelo mais caro da Yamaha O modelo mais caro da Honda Você vai ter essa dificuldade também de peça Scooter Carenagem de scooter É difícil de achar Então, gente Nesse momento Realmente é um momento de dificuldade Para conseguir as peças De espera para a peça chegar Que faltam os insumos Faltam os microchips Os semicondutores A gente nem precisa voltar nesse assunto Então Eu não vou indicar uma moto importada Para você trabalhar Porque vai pesar na minha responsabilidade Eu falo aqui Pode comprar sem medo Não Não pode comprar sem medo para trabalhar Eu continuo indicando a moto, sim Para a galera do ir e volta Para a galera que vai usar a moto No final de semana Para a galera que tem um carro Que tem uma outra moto Que pode esperar a peça chegar Sem problema nenhum Então dependendo do seu volume de trabalho Se você tem uma outra moto Se você quer comprar uma NH E quer trabalhar alguns dias com ela Não tem problema nenhum Você vai poder usar a moto dessa forma Mas você vai ter ali uma reserva Você vai ter uma moto Que você pode trabalhar Caso o seu NH precise de uma peça Que demore a chegar Pode acontecer Tá Temos a questão da logística comprometida São poucas concessionárias da Afra no momento Então As poucas estão aí Trabalhando Estão aí prestando Assistência Aos seus clientes Então gente Precisamos realmente nesse momento De abrir mais concessionárias da Afra De ter mais peças circulando Que aí sim Você vai poder Trabalhar com a sua moto E vai ter a peça Na pronta entrega Claro que dependendo da peça É complicado Como eu te falei Não são todas as peças Que você vai ter na concessionária Agora as peças básicas É muito mais fácil você achar Relação Pastilha Agora quebrou uma carenagem Quebrou uma peça mais complicada Vai ser difícil Então para trabalhar Eu acho que ainda não Claro que fora os casos Que eu citei Dos caras que fazem a manutenção Dos caras que entendem de moto Esses caras estão rodando E estão de boa já Sei lá 30, 40 mil quilômetros Aí rodando com a moto Sem problema nenhum Fazendo a manutenção Por conta própria Com as peças compatíveis Então você é usuário normal Se você está pensando agora Numa moto para trabalho Eu acredito que você Deva pensar numa moto Mais simples Tá? Uma manutenção Mais simples Aí você conseguiu juntar uma grana Aí você compra a moto do coração Né? Que o coraçãozinho vibra O coração bate mais forte Aí mais para frente Você compra A sua NH 190 Para deixar a moto ali Para dar aquela volta Para trabalhar, cara Infelizmente o coração Ele não pode estar na frente Tá? Você tem que ter razão Você tem que ir pela lógica É o seu ganha-pão É a sua família Precisa de você Então não dá para ficar parado Esperando peças Nesse caso, cara Eu não vou indicar a moto, tá? Não vou indicar a NH 190 Para você trabalhar Você é usuário normal Fechado? Por essas razões Por esses motivos Por esses motivos que eu citei Claro que não impede, tá? Ah, não Eu vou conseguir Eu vou dar meu jeito Vou buscar as peças compatíveis Eu quero O coração está batendo forte Pensa com a razão, cara Pensa com a razão Porque é uma moto De manutenção mais complicada Do que as motos tradicionais Isso sem desabonar a moto, tá? A moto continua sendo bacana Até o momento aqui Que eu estou usando a moto Está de boa Mas para trabalhar Eu não compraria Só se eu tivesse Uma outra moto em casa Aí sim Aí eu posso deixar Minha moto parada Esperando a peça chegar Tranquilo Fechado, gente? Essa é a minha opinião Em relação às motos Importadas para trabalho Eu teria o pé atrás Eu não compraria Se fosse eu, tá? Eu Eu sou apenas uma pessoa Dando a minha opinião Vocês são centenas de milhares Então vocês podem comentar também Dizendo aí O que vocês acham O que vocês pensam a respeito Tá bom, gente? Não vou me alongar Esse é o vídeo Em resposta A alguns inscritos Que perguntaram Se eu indicaria a moto Para trabalhar E minha opinião No momento É essa Quem concordou, beleza? Quem não concordou Pode também deixar a sua opinião Aqui não tem ditadura Estamos aqui para conversar Para trocar ideia Então fiquem à vontade, tá? Continuo Indicando a moto Para ir de volta Para passeio Para deslocamento Uso misto Moto muito gostosa De pilotar Nesse início aqui Só alegria E é isso Apoio Dafra Motos do Brasil Apoio Top Motos RJ Apoio Rosarte Serraleria Link dos caras Aqui embaixo na descrição E seguimos Com a NH190 No canal Bimotoca A nova moto do canal Por aqui Eu não vou parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Beijo grande Beijo do Bill 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 Obrigado.